Quando a canaça de oção A frente das folhas da vida O vento mal estraçalhou As folhas doidas varridas O arco-íris levou As folhas doidas varridas O arco-íris levou E no coração galorou Onde o amor tem saída Verde, mas vivo, brotou Pra não morrer e as florestas Voltaram na luz de Angoro Pra não morrer e as florestas Voltaram na luz de Angoro Pelo retorno das folhas Águas cantaram os igarapés Vem germinaram as sementes Bateram os cadomblés Sangue-se, sangue-reiro por campo Ponte da vida jogou Vento, natureza, amor O vento e segredo das torniões Outra vez a cabaça guardou 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 O dia da velha jornou Vento na pura e zambu O verde e segredo nas boas Outra vez a capaça guardou Outra vez a capaça guardou Outra vez a capaça guardou É minha saco a gê, é minha dor e chá Beijeu e pé, eu e a sã Que já ainda tá chamando Tá que tem ser, já vou já É minha saco a gê, é minha dor e chá Beijeu e pé, eu e a sã Dizem nada, tá chamando Tá que tem ser, já vou já Tá que tem ser, já vou já Tá que tem ser, já vou já Tere, 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 tere Tere, 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 t